Um grito de socorro é o que representa esta marca nas mãos das mulheres que passam por algum tipo de violência. Na campanha Sinal Vermelho, elas mostram esse sinal aos atendentes de farmácia. Uma parceria entre os poderes judiciário e legislativo, que agora é discutido também aqui na Assembleia. Olha, o objetivo, na verdade, é cada vez mais proteger a mulher. A mulher é o sexo frágil, do ponto de vista fisiológico. E nós sabemos que há homens que abusam das mulheres e praticam contra essas mulheres atos de violência, vinculados, naturalmente, a grande maioria, à violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. E essa campanha, que tem a mão estendida ou a mão com uma cruz vermelha, ela foi instituída nacionalmente e aqui nós estamos instituindo um programa de cooperação para poder fazer com que haja uma implementação efetiva com uma rotina do governo estadual em relação às ações de defesa da mulher. E as deputadas aqui da casa, deputada Cristina Silvestre, Mara Lima, Maria Vitória, Mabel Canto e Mara Lima, me convidaram também para ser coautor desse projeto. E eu entendo que nós vivemos numa sociedade machista, uma sociedade que discrimina a mulher, uma sociedade onde o Paraná é o terceiro estado do Brasil onde há mais atos de violência contra a mulher. E nós temos visto que essa campanha é uma campanha que dá efetividade, que as mulheres cada vez mais estão sendo vítimas de violência, a pandemia agravou isso, por conta, obviamente, de todo o estresse causado pela crise econômica, pelo convívio, às vezes, de muito tempo, enfim, que a mulher tem sido vítima. Então, na medida que você tem esses instrumentos, muitas mulheres têm um instrumento eficaz para pedir socorro no momento que ela pode se libertar. Então, o objetivo, de fato, é cuidar da mulher, amparar a mulher e criar um programa permanente para poder proteger a mulher. É mais um instrumento, aqui na minha avaliação, muito eficaz e que efetivamente é para poder dar dignidade à condição feminina. Digo dessa forma, porque é dessa vulnerabilidade que a mulher tem do ponto de vista físico em relação ao óculos. E na medida que você faz as campanhas e vai podendo divulgar e vai sensibilizando a todas as autoridades, especialmente da área policial, mas também profissionais de outra área, toda a gente pública, toda a pessoa que exerce uma função pública, ela tem que estar apta a reconhecer a mulher que está pedindo socorro, com base, efetivamente, que ela está sendo vítima de violência, e violência doméstica que nós estamos tratando. Então, o programa é muito importante e a instituição dele, através de lei estadual, vai fazer com que nós possamos avançar num Estado que, como eu disse antes, é um Estado que é terceiro lugar que mais se promove violência contra a mulher. É quase uma questão cultural essa questão da violência contra a mulher do Paraná. Acho que nós temos que avançar cada vez mais em defesa das boas políticas públicas, não é? E, na verdade, assim, nós vemos na sociedade, que por força da Constituição de 1988, a mulher alcançou a igualdade na esfera do relacionamento conjugal, no mercado de trabalho, ainda a mulher ganha, é verdade, menos do que o homem, mas a mulher cada vez avança mais. E eu penso que nessa questão que envolve a violência, é uma prioridade absoluta a gente poder dar dignidade para todas as pessoas, e nesse caso específico das mulheres. Além do deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia, o projeto de lei que institui no Estado o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, também é assinado pelas deputadas cantora Mara Lima, Maria Vitória, Luciana Rafaim, Mabel Canto e Cristina Silvestre. Inicialmente foi uma campanha da Associação dos Magistrados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça, que na época, no início da pandemia, foi como um pedido de socorro às mulheres que não podiam sair de casa ou que tinham dificuldade para fazer uma denúncia de violência. Teve uma repercussão nacional, foi realmente uma campanha muito importante e que teve resultados, inclusive, há um mês atrás, no caso de uma mulher que mostrou a mão com o sinal vermelho e para o carro do lado, que anotou a placa, comunicou à polícia e a mulher realmente estava sofrendo agressões e em cárcere privada. Então, para vocês verem a importância de um simples sinal vermelho na mão. E eu fui procurada pela Associação dos Magistrados do Brasil e pela CNJ para que não ficasse apenas como uma campanha, mas que fosse um projeto de lei, já que o Paraná é conhecido pelas suas políticas públicas. Então, esse projeto de lei que eu estou apresentando é pela Procuradoria da Mulher. Muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas mulheres não conseguiram, dos meios tradicionais, fazer a denúncia da violência que estavam sofrendo. No projeto, estendemos a possibilidade de exibir o Código a funcionários de repartições públicas, instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas, shoppings e supermercados, que imediatamente devem anotar o nome da vítima, seu endereço e telefone e ligar para as autoridades. Legenda Adriana Zanotto